O Lar das Marias, que acolhe mulheres em tratamento contra o câncer aqui em Manaus, está organizando uma feijoada para arrecadar recursos para a instituição. Há seis meses, Dona Francisca trava uma batalha contra o câncer. Ela mora em Autazes, no interior do Amazonas. E desde que começou o tratamento contra a doença, tem o Lar das Marias como casa aqui na capital. Aqui eu sou bem tratada. A gente tem o nosso café da manhã, tem a merenda, tem almoço, tem merenda da tarde, tem a janta, né, graças a Deus. E me trataram muito bem. E até hoje, graças a Deus, eu considero eles que nem meu parente. Mulherada aqui, né. O abrigo existe desde 2006. E de lá pra cá já ajudou mais de duas mil mulheres que não têm onde ficar durante o tratamento contra o câncer. São pacientes que vêm do interior e até de outros estados. Já acolhemos também venezuelanas em tratamento de câncer. E a gente tenta transformar isso daqui num lar mesmo. Se você for conversar com alguma delas e perguntar como que é isso daqui na vida delas hoje, ela vai dizer que é até melhor do que o lar que ela mora. Há aproximadamente um ano, o Lar das Marias funciona nesse novo espaço. Um prédio maior, com mais conforto, pra abrigar as 23 mulheres e suas acompanhantes que moram aqui atualmente. Só que com a estrutura maior, os gastos também aumentaram. E a instituição precisa de dinheiro pra manter as contas em dia. Boa parte da ajuda financeira chega através de empresas, mas também de pessoas comuns. Todo esse material é feito por artesãs voluntárias. As peças são vendidas na unidade e durante todo o mês de outubro vão ser vendidas também em um shopping na zona centro-sul. Um brechó com roupas doadas também é fonte de dinheiro, além dos eventos. No próximo domingo, vai ser feita a feijoada beneficente anual no SESI Clube do Trabalhador. É um dos nossos maiores eventos. É o evento que mais traz verba pro lado da Maria, né? E a gente tá aqui, convidando você que tá aí do outro lado, você que não tem o que fazer domingo, né? Vai lá, lá no Clube do Trabalhador, no SESI, ali no Aleixo. A gente vai tá lá recebendo vocês, vai ter uma feijoada maravilhosa, vai ter a tradicional, vai ter a light, vai ter a vegana. Então você não vai ter desculpa de dizer que não vou porque eu não como feijoada. Vai ter os três tipos de feijoada. O dinheiro arrecadado é para manter as despesas, principalmente com água e energia, os maiores gastos por aqui. Toda a ajuda recebida faz a diferença na vida de mulheres como a dona Sueli. Ela veio de Rondônia, se tratar em Manaus. Há um ano e meio lutando contra o câncer na tireoide e sem parentes na cidade, é no Lar das Marias que ela tem encontrado força e apoio. Aqui a gente se sente, eu me sinto em casa. Eu acho que as meninas aqui também a gente conversa, né? Eu que nem a gente conversa bastante, né? Elas também se sentem em casa. Porque menina, se não fosse essa casa, é difícil, hein? É difícil, não é fácil, não. Apesar do sofrimento que envolve a batalha contra o câncer, ela não perde a fé e sonha com o dia em que vai poder voltar aqui curada. Esse é o meu objetivo, né? Ter muita fé em Deus, muita força. Eu tenho certeza que eu já venci, se Deus quiser. Amém. Quem quiser ajudar o Lar das Marias e adquirir o ingresso da feijoada, ou um dos produtos do Brechó, pode entrar em contrato por meio desse número que aparece agora na sua tela. É o 99304-1361. Fique agora com o The Box, o reality de culinária da TV Acrítica. Muito boa noite pra você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho